Espalhar livros à mão cheia é o sonho de quem dedica o trabalho a despertar o prazer de ler nos jovens. Desafio diário de Ana Lúcia, professora de português e literatura. Ele precisa primeiro gostar de ler para poder depois escolher e escolhe os clássicos. Graciliano Ramos, Moacir Esclia e Guimarães Rosa já fazem parte da vida de Daniele, de 19 anos. Mas quem primeiro a cativou foi o autor baiano que completaria 100 anos em 2012. O universo Jorge Amado sempre me encantou. No Pelourinho, em Salvador, a fundação Casa de Jorge Amado procura reunir tudo o que tem a ver com o autor de clássicos brasileiros, como Gabriela e Capitães de Areia. Há desde manuscritos de seus livros, há condecorações recebidas mundo afora e a máquina de escrever, que nas mãos de Jorge era uma fábrica de personagens. De certa forma, Jorge Amado foi privilegiado entre os escritores brasileiros. Poucos no país têm tantas referências preservadas e abertas ao público como pode ser visto aqui. Um panorama visual de uma vida dedicada à literatura com riqueza de detalhes, como as capas dos livros publicados em 54 países. E há fotografias, milhares delas, registradas pelo olhar atento de Zélia Gatay, companheira e escritora, que há 25 anos insistiu para que todo o acervo ficasse na Bahia. Eles tinham recebido várias propostas de universidades americanas e também, eu acho que daqui do Brasil, mas ela dizia que não, que o acervo tinha que ficar na Bahia. Que um dia se faria alguma coisa para ele ficar na Bahia e ela sempre batalhou muito isso. Depois de ser iniciado no universo do escritor, que fez a Bahia conhecida no mundo, Pedro, de 10 anos, vai voltar para São Paulo com uma nova opinião. Eu achava que ele era chato, mas quando eu vim para cá eu achei legal.